Quem não acompanha MMA acredita que a categoria mais famosa, mais notória, mais empolgante é o peso pesado. Mas quem acompanha de verdade sabe que esse título pertence a outra divisão, a divisão dos leves. É lá onde as estrelas e os monstros se abrigam. No peso leve temos o atleta mais popular do esporte, o maior lutador brasileiro em atividade, o líder no ranking peso por peso do UFC e o Tony Ferguson. A gente precisa lembrar do Tony Ferguson. E hoje decidi abrir um quadro novo aqui no canal, onde vamos voltar no tempo e contar a história de todas as categorias do UFC. E principalmente quem foram os campeões. Começando justamente por ela, o peso leve. Vamos então falar dessa que é a categoria mais disputada da história do UFC. Mas antes de começar, eu queria compartilhar com vocês uma informação importantíssima. Habib Nurmagomedov, BJ Penn, Tony Ferguson, Frank Edgar. Vários dos principais nomes da história do UFC tiveram um inimigo em comum. E por incrível que pareça, todos eles foram derrotados por esse grande adversário. E eu tô falando da assustadora Calvície. Pois é, a Calvície atinge até 50% dos homens e até os atletas de alto rendimento, como os lutadores do UFC, podem ser atingidos. E isso pode afetar vários fatores da sua vida, principalmente a sua autoestima. Mas relaxa que eu trouxe a grande solução. Eu quero que vocês conheçam a Manual. A maior referência quando o assunto é tratamento de queda capilar. E agora, a Manual tá realizando uma grande promoção chamada Hair Friday. Que garante 40% de desconto para novos clientes, que também receberão de brinde essa necessaire exclusiva da Manual. E pra começar o tratamento é muito simples. Basta acessar o site da Manual, o link tá aqui na descrição. E lá você só precisa responder a sua prescrição médica personalizada. Pra eles entenderem melhor qual é o seu caso. E relaxa que é tudo muito discreto e tudo muito privado. E aí, depois de preencher o questionário, você vai receber uma lista de produtos recomendados pra você usar no tratamento. Basta confirmar a entrega que eles vão ser enviados para a sua casa com frete grátis. Ah, e relaxa que a embalagem que vai chegar no seu correio é bem discreta. Ninguém, além de você, vai saber o que é que tem aqui dentro. E durante todo o tratamento, você vai receber um acompanhamento médico, sem custos adicionais e sem marcar consulta. Ah, e não se esquece, o tratamento é contínuo. Então façam a aplicação com a frequência recomendada, que geralmente a partir do quarto mês, você já vai começar a ver os resultados. Iguais a esses que vocês estão vendo agora na tela. Ah, e claro, a gente não pode deixar de falar da grande estrela dessa promoção, que é a necessaire da Manual. Onde você vai poder guardar todos os produtos e também outros itens pessoais. E ela vem de graça para novos clientes que participarem da Half-Riding. Mas fiquem ligados, porque essa promoção só vai até o final do mês de novembro. Então já acessa o link da Manual que está aqui na descrição, usa o meu cupom CARLOSFIGUEIRA para você garantir os 40% de desconto. E vamos nocautear a calvície com a Manual no seu córner. E é isso, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Fato curioso. Antigamente a categoria dos leves não era chamada assim. Até maio de 2001, a categoria dos leves era chamada de peso galo. Mas o limite de peso sempre foi o mesmo, até 70 quilos. Então sempre foi a mesma categoria. Mas depois de um acordo do UFC com a Comissão Atlética de Nevada, o nome foi mudado para abrir caminho para novas categorias de peso no futuro. E foi em fevereiro de 2001 que o Cinturão dos Leves entrou em jogo pela primeira vez, no co-evento do UFC 30. E para decidir quem seria o primeiro rei, James Polver enfrentou o japonês Cole Uno, o que deu início ao primeiro reinado da divisão. Com a vitória por decisão contra Cole Uno, James Polver se tornou o primeiro campeão peso leve do UFC. E sendo bem sincero, ele até que teve um reinado de respeito. Ele chegou a defender seu título duas vezes, vencendo Dennis Holman e BJ Penn. Tudo ia bem até que as coisas começaram a desandar entre o UFC e o James Polver. Até que em março de 2002, o Polver decidiu não renovar com o UFC, abriu mão do Cinturão e deixou a organização. Ele foi Francis Ngannou antes de Francis Ngannou. Sem Polver, foi criado um GP para decidir quem seria o novo campeão da categoria. E os finalistas foram BJ Penn e Cole Uno, que se enfrentaram na final pelo Cinturão Vago. Mas para a infelicidade do UFC, a luta terminou em empate. Sendo assim, nenhum campeão foi coroado. E esse empate praticamente matou a categoria dos leves por vários anos, já que o UFC estava passando por várias dificuldades financeiras e a categoria dos leves simplesmente não estava dando retorno. Na época, ela sofria muito preconceito porque era a categoria mais leve dentre os homens. Algo que acontece hoje bastante com o peso mosca. E então, de 2003 até 2006, nenhuma luta no peso leve foi disputada. E o Cinturão ficou na geladeira por três anos. Até que finalmente o UFC voltou atrás e no UFC 64, em outubro de 2006, o Cinturão dos Leves voltou ativa, com uma luta entre Sean Shirk e Kenny Florian, que definiria um novo campeão. E com isso, começamos a era Shirk, que venceu Kenny Florian e se tornou o novo Rei dos Leves. Mas infelizmente, o novo campeão trouxe várias polêmicas, já que em sua primeira defesa de Cinturão, onde ele venceu Hermes França, o Sean Shirk foi pego no teste antidoping. E com isso, ele foi destituído do Cinturão em dezembro de 2007. E mais uma vez, o Cinturão estava vago. E mais uma vez, um novo Rei precisava ser coroado. O que acabou começando uma das épocas mais importantes dessa categoria. A era BJ Penn. E finalmente, o BJ Penn se tornou campeão dos Leves do UFC. Ao vencer Joe Stevenson por finalização em janeiro de 2008. Detalhe que naquele período em que o Cinturão dos Leves ficou vago durante três anos, o BJ Penn conseguiu ser campeão dos Meio Médios. Um dos poucos lutadores até então que havia conseguido dois Cinturões em duas categorias diferentes. Em maio de 2008, ele defendeu seu Cinturão contra o ex-campeão Sean Shirk. E em seguida, ele foi tentar fazer algo inédito. Se tornar o primeiro lutador a ter dois Cinturões em duas categorias diferentes ao mesmo tempo. Pra isso, ele subiu novamente pros Meio Médios, enfrentando o George St. Pierre. Mas acabou sendo derrotado pelo campeão canadense no quarto round. Penn então voltou pro peso leve e defendeu seu Cinturão mais duas vezes. Contra Kenny Florian e Diego Sanches. E tava tudo certo pra ele defender o título uma quarta vez. Ele era o favorito na proporção de 9 pra 1 contra o seu próximo adversário. Mas aí ele acabou sendo surpreendido por uma das maiores zebras da história do UFC. O baixinho Frank Edgar chocou o mundo e conseguiu vencer BJ Penn por decisão dos juízes. Se tornando o novo campeão dos Leves em abril de 2010, em Abu Dhabi. E por incrível que pareça, apesar de ter sido uma grande zebra contra o BJ Penn, o Frank Edgar teve um reinado de respeito. A primeira defesa de Cinturão foi contra o próprio BJ Penn, uma revanche imediata. Mas a bronca veio na segunda defesa, quando ele enfrentou o Graham Maynard. E meus amigos, que luta incrível! O Edgar mostrou um coração absurdo e conseguiu sobreviver a 3 knockdowns no primeiro round. Ele ainda conseguiu levar a luta pra decisão, que terminou em empate. E aí uma revanche imediata foi marcada entre os dois. E dessa vez o Edgar knockoutou o Graham Maynard no quarto round. E igualando o recorde do BJ Penn de 3 defesas de Cinturão seguidas no peso leve. Embora uma delas tenha sido por empate. Em fevereiro de 2012, Benson Henderson, ex-campeão do WSC, conseguiu vencer Frank Edgar. Se tornou o quinto campeão peso leve do FC. E assim como seus dois antecessores, ele conseguiu também chegar à marca de 3 defesas de Cinturão. A primeira foi uma revanche imediata contra o Frank Edgar em 2012. E a segunda foi interessante, já que foi a única vez em que Nate Diaz disputou um Cinturão do FC. Mas acabou sendo completamente dominado pelo Henderson. E a terceira, talvez, foi a mais importante. Foi contra o ex-campeão do Strikeforce, Gilbert Melendez. Que havia defendido seu Cinturão quatro vezes por lá. E o reinado do Benson Henderson chegou ao fim em agosto de 2013. Quando ele foi finalizado no primeiro round pelo Anthony Pets. O garoto propaganda do FC. Pois é, na época o Anthony Pets era a grande estrela. Boa pinta, se comunicava bem, era bem plástico em suas lutas. Conseguiu aparecer na embalagem do serial Wheaties. Coisa que pouquíssimos atletas nos Estados Unidos conseguiram fazer. E é um feito assim bem simbólico pra um atleta lá fora. E ele conseguiu defender seu Cinturão contra o Gilbert Melendez. Finalizando o ex-campeão do Strikeforce e defendendo seu Cinturão uma única vez. Tudo ia bem até que apareceu um brasileiro e começou a era RDA. Também conhecida como Era Rafael dos Anjos. Em março de 2015 tivemos o primeiro campeão brasileiro no peso leve. Rafael dos Anjos. Que dominou Anthony Pets por cinco rounds completos. Tomando seu Cinturão no processo. E o Rafael era outro campeão que eu tinha muita expectativa. Eu achava que ele ia ficar lá no Cinturão por muito tempo. Ele até teve uma ótima defesa de Cinturão. Nocauteando o Donald Cerrone em um minuto. Mas logo em seguida o pior aconteceu. Em julho de 2016, Eddie Alvarez, ex-campeão do Bellator, surpreendeu e nocauteou o Rafael dos Anjos no primeiro round. E é isso. É basicamente isso o reinado do Eddie Alvarez. Até então ele é o primeiro campeão dos leves que não defendeu seu Cinturão nenhuma vez. E em apenas três meses ele já perderia seu Cinturão pra aquela que é talvez a era mais conhecida da categoria. Era McGregor. E assim, em novembro de 2016, Conor McGregor conseguiu fazer o que o BJ Penn não conseguiu. Ele, como campeão dos penas, subiu pro peso leve, enfrentou o Eddie Alvarez, nocauteou o americano no segundo round e se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC. E, juntamente com o Eddie Alvarez, ele é um dos dois campeões do peso leve que nunca defendeu seu Cinturão nenhuma vez. Na verdade, a era McGregor foi talvez a mais conturbada da história da categoria. Já que ele ficou como campeão durante mais de 500 dias e não defendeu o título uma vez sequer. Ao invés disso, ele foi pro boxe e fez aquela luta histórica contra o Floyd Mayweather. E na sua ausência, abriu-se o caminho pro primeiro Cinturão Interino da história do peso leve. Que foi conquistado pelo queridíssimo, pelo grandioso Tony Ferguson. Que venceu o Kevin Lee em outubro de 2016, se tornando campeão interino dos leves. E aí o McGregor perdeu pro meio Éder e ficou entendido que ele voltaria pra enfrentar o Tony Ferguson. Mas acabou que ele não voltou, continuou inativo e assim o UFC tomou a decisão de tirar o Cinturão do McGregor. E assim o Cinturão Vago seria disputado entre o Habib Nurmagomedov e o Tony Ferguson. Mas acabou que o Tony Ferguson sofreu um acidente, lesionou, rompeu o ligamento do joelho. E assim foi destituído do Cinturão Interino, porque não fazia muito sentido ter um campeão interino que não podia lutar. Com isso, no fim das contas, Habib enfrentaria Olia Quinta em abril de 2018, pelo Cinturão Vago dos Leves. E assim começamos a Era Habib. O Russo simplesmente dominou Olia Quinta e se tornou o novo campeão dos leves. E talvez o maior campeão peso leve da história do UFC. Sua primeira defesa de Cinturão, obviamente, foi contra Conor McGregor. Mais uma vez o Russo dominou e conseguiu finalizar o irlandês no quarto round. Mas por causa daquela briga generalizada que foi causada depois da luta, tanto Habib quanto McGregor foram suspensos. No caso do Russo, ele foi suspenso por nove meses. O que abriu caminho para um novo Cinturão Interino, que seria disputado entre Dustin Poirier e Max Holloway. No fim das contas, o Poirier se tornou campeão interino. Mas acabou sendo finalizado pelo Habib, que defendeu seu Cinturão pela segunda vez em setembro de 2019. Em seguida, tentariam remarcar pela quinta vez a luta entre Habib e Tony Ferguson. Mas aí começou a pandemia. E como o Habib não podia sair da Rússia, estava preso por causa do fechamento dos aeroportos, outro Cinturão Interino foi criado. Entre Tony Ferguson e Justin Gaeth. No fim das contas, Gaeth foi o campeão interino. Mas assim como o Poirier, ele foi finalizado pelo Habib, que em outubro de 2020, não só defendeu seu Cinturão pela terceira vez, mas também se aposentou do MMA. Após a morte do seu pai e uma promessa que ele fez pra sua mãe, de que não voltaria a lutar sem a presença do seu pai. E assim vamos chegar naquela que é talvez a era que vocês estão mais esperando. A era Charles Dubronx. Como o Habib se aposentou, mais uma vez o Cinturão ficou vago, e dessa vez ele seria disputado entre o brasileiro Charles Dubronx e o americano Michael Chandler, ex-campeão do Bellator. O Charles conseguiu voltar e nocauteou o Chandler no segundo round, se tornando o segundo campeão brasileiro da história dos leves. E ele conseguiu defender seu Cinturão contra Dustin Poirier, ex-campeão interino, em dezembro de 2019. E aí vem... Vocês sabem o que é que vem. O Charles iria defender seu Cinturão pela segunda vez contra o também ex-campeão interino Justin Gaeth. Mas acabou que na pesagem, o campeão não bateu o peso, e com isso ele foi destituído do seu título. Pela primeira vez na história, um campeão perdeu o Cinturão na balança. Sendo assim, a luta contra Justin Gaeth ainda aconteceria, mas só estaria valendo o Cinturão para o Gaeth. Não contaria oficialmente como uma defesa de Cinturão pro Charles. Ainda assim, o Charles conseguiu vencer o Justin Gaeth no primeiro round, e se credenciou pra uma disputa pelo Cinturão Vago. O que nos leva para os dias atuais. Era Mahashev. E assim, Islam Mahashev, o pupilo do Habib Nurmagomedov, enfrentou Charles Dubronx pelo Cinturão Vago do Peso Leve em outubro de 2022. E com uma grande atuação, o Islam Mahashev dominou Charles Dubronx e conseguiu a finalização no segundo round, se tornando o mais novo campeão peso leve da FC. E também o atual campeão. Até agora, o Islam defendeu o Cinturão duas vezes, contra a mesma pessoa. Contra o campeão dos penas, Alexander Volkanovski. A primeira luta aconteceu em fevereiro de 2023, onde o Islam venceu por uma suada decisão dos juízes. Já a segunda luta aconteceu agora, em outubro de 2023. Seria uma revanche contra o Charles Dubronx, mas o brasileiro acabou se lesionando e o Volkanovski entrou como substituto. E acabou sendo nocauteado pelo russo ainda no primeiro round. E agora, o esperado é que o Islam enfrente o Charles Dubronx em algum momento de 2024. E agora eu passo a bola pra vocês. Vocês acham que o Charles vai voltar a ser campeão? Ou que o Islam vai conseguir igualar a marca de Benson Henderson, Frank Edgar, BJ Penn e seu grande mestre, Habib Numbagomedov? Deixe aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. E até a próxima.